Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha só gente, uma notícia aí que é muito triste, né Kianzinho? Galerinha, Kian caiu ontem da rede, tá? Acho que eu vou até mostrar pra vocês aqui, olha só como é que tá aqui o Kianzinho triste, né? Desde ontem, ele deixou ele ir pra escola hoje, ele tá com um pulso aqui um pouco meio que machucado, tá gente? Então, o que que aconteceu? Kianzinho ele veio se balançar nessa rede aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha só galerinha, essa rede aqui, tá? Ela tava conectada aqui, e aí ele se balançando aqui, ele escapuliu da rede e caiu aqui nessa parte de baixo, né? Então assim, ele, ó Paiun, o meu pulso tá doendo, não foi Kimberley? Kimberley conseguiu ver na hora ali, o desespero de Kian, eu tava lá em cima, Kianzinho, ai papai, papai! E aí, Kianzinho já tá aqui, não foi pra escola, né? Ele passou a noite, a primeira visão assim, bota o chotopunho aqui, Paiun, a primeira vista, parece assim, você tá tudo bem, mas aí galera, olha, a gente já tá vendo que tá um pouquinho inchadinho, né? Ele tá dizendo que tá sentindo um pouquinho agora o pulso, né? E aí, tá doendo, Paiun, foi mal. Então a gente vai levar o Kianzinho agora, né? Com certeza a gente vai tirar ali um Raul X e também vai faixar o pulso de Kian, tá gente? Então, vamos pra cima aí, pra ver e vou mostrar o desdobramento aí do que tá acontecendo com o Kianzinho. Seguinte, a mamãe também vai aproveitar pra fazer um exame, que ela já vai fazer três meses, né? Ela vai aproveitar pra fazer o exame lá na clínica, pra saber o sexo da criança, porém não vai ser revelado ainda, tá? O resultado vai sair depois de três dias e a pessoa que vai ter acesso só é a pessoa que vai fazer o chá de revelação, tá? Onde ela vai pegar ali o resultado, né? E quando a gente organizar a festa aqui do chá de revelação, a gente aí vai ter a surpresa e vai saber se é menino ou menina, tá gente? Depois a gente faz um vídeo aí explicando, mostrando os desdobramentos com relação ao chá de revelação, tá? Kianzinho já tá saindo aqui, vamos lá Kianzinho. Eu vou acompanhar... Oi, galinha. Olha só, mamãe. Tudo bem com vocês? Olha, galerinha, aí enquanto Kimber acompanha a mamãe junto com o exame lá, fica aí Kianzinho no hospital pra gente ver esse pulso aqui de Kianzinho. Inclusive, o Kian faltou até aula hoje, não foi, Kian? Uhum. A gente mandou lá uma mensagem lá pra professora, a gente vai ver o desobramento, o que o médico vai dizer e parece, né, galera, tá aqui um pouquinho mesmo assim, inchadinho, ó. É verdade. Piorou mais agora, galerinha, de noite realmente ficou incomodando, mas ele mexia a mão ainda, tudinho, a gente fez massagem, mas quando foi por volta agora, de 11 e pouca pra meio dia, aí já começou a piorar, acho que por conta do movimento, ficando em pé tudinho. Aí a gente optou de levar ele, é melhor, né? É, pra gente verificar, não pode ficar desse jeito. E Kianzinho tem, galera, costume de sair correndo aqui, né, correndo por aqui com a cachorra, a gente sempre fica alertando Kianzinho. Kianzinho, não corre, não corre, Kian, porque se cair você pode se machucar, pode quebrar um braço e tal, mas Kianzinho correndo, correndo, aonde a gente menos esperava, aconteceu aí com Kian na rede, né, ele brincando. É verdade. Tu sabe contar, Kianzinho, o que aconteceu na rede? Sim, eu tava balançando, aí eu fui tentar de ficar na beirinha da rede, aí quando eu fui balançar, aí a rede, como é, não, virou assim, e eu não consegui segurar, né, a rede, aí eu caí. Eita, Kianzinho, mas já perreia não, vai dar tudo certo, beleza, galerinha? Valeu, vamos embora aí e vamos mostrar pra vocês aí o desdobramento dessa ocorrência, tá bom? Um detalhe, galerinha, que eu escutei o papai falando do exame que eu vou fazer hoje, pra saber o sexo da criança, não é uma ultrassom, tá? É um exame de sangue, que é uma, um novo método aí que estão aí fazendo aí, pra descobrir o sexo da criança, é a primeira vez que eu vou fazer, né, e esse resultado do sangue chega com três dias, foi como o papai falou, né, Porque ainda a gente depois vai fazer a ultrassom também, se assim precisa, mas eu acho que não precisa, porque a menina me garantiu que é praticamente 100% de certeza, depois que faz esse exame, é, pra saber o sexo da criança, tá bom? Olha aí, galera, é isso aí, tá bom? Acompanha a gente aí, a gente vai mostrar pra vocês o desdobramento aí, ah, desse vídeo, beleza, galerinha? E melhoras pra o Quinhãozinho aí, desdia aí, melhoras, Quinhãozinho. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, gente, Quinhãozinho teve que colocar aí a tala, né, é o gesso, porque teve uma pequena fatura, não foi, Quinhãozinho? Sim. Aí, uma pequena fatura, pessoal, a fissurou o osso na realidade, tá? Uma pequena fissura no osso, uma pequena fissura no osso, e aí o médico recomendou pra colocar o gesso, né, pra deixar imobilizado. E Quinhãozinho tá afastado das atividades, né, escolares também, ah, durante 30 dias, né, ele vai tomar medicamento e se sentir dor, atualmente ele não tá sentindo dor, tá? Mas aí vai comprar pra reserva, e até então é só esperar mesmo aí, o, ah, essa cura de Quinhãozinho aí pra vocês acompanharem, tá bom, gente? E assim, ah, a gente não filmou lá dentro, né, porque a gente não pode filmar dentro do hospital, né, gente? A gente acabou de sair, né, a mamãe e Kimber, ele ficou esperando no carro, porque não pode entrar todo mundo, e a gente vai caminhar agora, até então, aqui pra estacionar também é um pouco complicado. Aí a mamãe tá, a gente tá indo pra lá agora, né, a mamãe e Kimber, ele tá esperando a gente lá no carro, e posteriormente, tá, gente? É, eles vão ver Quinhãozinho assim, com esse, esse braço fissurado, né, Quinhão? E aí, como é que tu tá se sentindo, Quinhãozinho, agora? Mal. Mal, se sentindo mal, né? E aí? Mas agora, tu vai fazer o que tu fazia antes na rede, não? Não. É, pai, não tem que se comportar. Beleza, galera, então vamos lá, vamos para os próximos episódios aí de Quinhãozinho agora, com o braço e fachada, beleza? Valeu, galerinha, um beijo, e que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Pronto, galerinha, chegamos aqui, a mamãe ficou esperando, tá, a gente conseguiu colocar nesse estacionamento aqui, próximo ao hospital, porque lá só tem estacionamento pra funcionários em trabalho, mas enfim, chegamos, Quinhãozinho aqui, um pouquinho tristinho, né, mamãe? E aí? Eu esperava, a gente, que ia ser tão graves assim, né, eu fui fazer o exame de sangue também, mas também lá na UPA eu não poderia entrar, porque como ele vai fazer honrar o X, grávida não entra, né? Aí o papai optou de ir, eu fui fazer o exame, fiquei esperando ainda aqui com o Kimberley, o Kimberley já tá com cara de morta, cansada, chegou do colégio, eu também tô um pouco cansadinha, Quinhãozinho tá aqui, ó, já com o pescoço, galerinha, já cansado, porque isso aqui pesa, viu? É, galerinha, Kimberley chegou, mal chegou da escola, só foi comer rapidinho, a gente teve que sair aí pra o hospital e também resolver a consulta da mamãe, né, por ela estar já chegada. Agora, Quinhãozinho só fica de repouso por 30 dias, galerinha, vê só. E aí, galerinha? Olha a cara de Quinhãozinho, que tá pesado, viu, galerinha, isso aqui, viu? Ó, e aí, Quinhãozinho, o que é que você aconselha aí pra os nossos amiguinhos? Vai pular de novo na rede? Não. Tá vendo, amiguinhos? O que é que você aconselha? O medinho fica costa, não agoniando, não sei dormir. Não, o que é que você aconselha pra os nossos amiguinhos? A não... Não passar aí. A não trelar, não tá correndo, não desobedecer papai e mamãe, porque senão... E não correr de bicicleta muito rápido. E não correr de bicicleta muito rápido. Agora, todo cuidado é pouco. É engraçado, galerinha, como o papai tava falando, a gente pensava que podia acontecer com a cachorra. Porque ele corria muito com a cachorra, na escada, tudinho. E onde ele se sentou pra balançar na rede, foi onde aconteceu. É. O que a gente menos esperou. O que a gente menos esperou, o Quinhãozinho caiu, que foi justamente da rede, né? Mas fica aí essa liçãozinha, tá? Pra obedecer papai e mamãe, beleza? Então, galerinha, muito obrigado por ficar... Beijo pra vocês, né? Muito obrigado por ficar até o final deste vídeo, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Deixa o like aí e se inscreva no canal, tá bom? Tchau, amiguinhos. E a sorte pra Quinhãozinho aí. Galera, bota aí nos comentários. Melhor as Quinhãozinhas, beleza? Valeu. Com Deus vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Vamos pra casa descansar.